Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nas galerias hoje, boas-vindas aqui ao Valdir, Valdir Júnior, boas-vindas, começou bem já com um lindo discurso, muito bem-vindo aqui, precisar da gente, olha, estamos aqui, os veteranos aqui, olha, João Jorge, Gilson Barreto que é o decano, estamos todos à sua disposição aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu, senhor presidente, senhores vereadores, vou falar um pouco rapidamente sobre a CPI da Enel. Nós instalamos a semana passada aqui com sete membros, sete componentes, sete vereadores a CPI da Enel. Eu sou o presidente, o vice-presidente o vereador Ricardo Teixeira, o vereador Tami Miranda, o vereador Senival Moura, a vereadora Elane do Quilombo Periférico, o vereador Jorge Wilson e o vereador doutor Milton Ferreira. Essa é a composição da CPI da Enel, que vai apurar e investigar o tamanho do desmando, do desmantelamento e do sucateamento da Enel, que já vinha dando sinais de queda na qualidade dos serviços em meses anteriores. Tanto que na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, instalaram no mês de maio uma CPI para apurar o que estava acontecendo com o serviço de fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, porque ano a ano vem aumentando o número de queda de energia, o tempo de resposta da Enel para restabelecer a energia já vinha aumentando, o número de reclamações em alta, o número de multas aplicadas pela Anel ou Anel aumentando, já dava um sinal. Aí quando vem um evento como aquele que aconteceu, os ventos, o vendaval, o vento de até 100 km por hora e ainda não foi capaz de dar uma breve resposta. Aliás, não foi nem lenta, foi um horror, foi um verdadeiro desastre. Famílias, comércios, indústrias que chegaram a ficar uma semana sem energia elétrica na cidade de São Paulo. É algo completamente inconcebível, inaceitável, difícil de se compreender, como uma empresa gigante como a Enel que recebe mensalmente, religiosamente, as contas aqui de milhões de contribuintes da cidade de São Paulo e não consegue dar uma resposta rápida. Eu me lembro, ainda que eu venho de longe, eu me lembro dos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando havia uma queda de energia elétrica e demorava muito, demorava meia hora, uma hora, duas horas. Tempo para cá, as coisas foram evoluindo. Hoje, falar que uma dona de casa perder produtos na geladeira, perder a carne moída, perder uma verdura, perder uma fruta, porque a companhia de energia elétrica da cidade de São Paulo, a Enel, não conseguiu rapidamente dar uma resposta, é vergonhoso. Alguns comerciantes, alguns marceneiros, carpinteiros, algumas funelarias, oficinas, farmácias, órgãos de saúde, entidades hospitalares, não conseguir ter o restabelecimento da energia elétrica em 24, 48, 72 horas. Um absurdo que nós vamos apurar. E o maior compromisso dessa CPI, que representa meus colegas vereadores, a CPI representa os senhores, vereadores que estão aqui em plenário comigo hoje. Nós daremos uma resposta à sociedade paulistana. O que que houve, em primeiro lugar? Vamos exigir o ressarcimento da Enel de todo o prejuízo que sofreu cada cidadão paulistano e cada empresa da cidade de São Paulo. Vamos exigir o ressarcimento. E, finalmente, vamos exigir deles um plano de contingenciamento, para que não ocorra o que aconteceu a partir do dia 3 de novembro com aquele vendaval. E, finalmente, nós vamos analisar se pediremos ou não, porque é uma concessão federal. Aliás, concessão federal. O governo federal, acreditem, senhores, não se manifestou até hoje sobre o ocorrido na maior cidade do país. Parece que nós estamos sozinhos, vereador, vereadores, prefeito, esperando que o governo federal, que é o dono da concessão, faça algum tipo de manifestação. Mas não se assustem se, ao final dessa CPI, nós não possamos, eventualmente, pedir ou sugerir ao governo federal, à Anael, que cancele o contrato da Enel e apresente uma nova concessionária para a cidade de São Paulo. Veremos. Vamos trabalhar com muita responsabilidade, com muita seriedade e com muita dedicação defender o interesse do cidadão paulistano. Obrigado, senhores e senhores.